Fala galera, eu sou Daniel da Campi Pesca e vim aqui mostrar pra vocês a melhor forma de você pescar com ração em pesqueiros, tá? Como você colocar a ração no ponto que você quer, seja flutuando, seja afundada. A gente indica os anzóis pro pessoal e tem muita gente que tem dificuldade. Pô, o anzol que você me indicou quebra muito a ração, ah, esse anzol tá boiando a ração ou tá afundando, eu queria que ela boiasse. Eu vim aqui mostrar pra vocês, tá? Algumas formas de você colocar ela exatamente no ponto que você quer. Primeiro, pessoal, obviamente o tamanho do anzol que você vai usar, tá? Ele vai, pelo peso dele, fazer ela afundar, se você quiser, ou flutuar, se você quiser, tá? Primeiramente, vamos lá. Eu vou começar por um anzol, um grande aqui, ó, um Tinu 9 Kawasemi. Pessoal, esse anzol, obviamente, é um anzol maior, sem fisga, ele cabe certinho aqui, ó, na Aquamil, que é a ração mais utilizada. Esse anzol, você vai passar, ela não vai quebrar. Normalmente, eu viro ele aqui, ó, e dou uma travada, você vai ver que ele, ó, fica paradinho. Então, esse anzol aqui, ele é muito indicado pra quem quer que a ração afunde. Ó, eu vou colocar aqui, ó, você tá vendo? E a raçãozinha afunda. Esse anzol não tem erro. Pô, Daniel, mas esse anzol é muito grande. Onde eu vou, o peixe é manhoso, ele não bate em ração tão grande assim. O que vai acontecer? Você vai ter que partir pro anzol menor. De duas formas. Você pode mudar o modelo do anzol. Esse aqui, ó, é um anzol coiso. Você vai ver que ele tem, é um anzol bem grosso, tá? Então, ele vai ajudar você. Esse aqui, como é um anzol novo, eu não tirei a fisga ainda. É um anzol da loja. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Um anzol bem menor e pesado. E ele afunda a ração também. Tá vendo? Um anzol muito resistente, viu, pessoal? Tem saído bastante aqui pra gente. É isso, ele vai te ajudar a fundar a ração. Ah, eu quero a ração boiando. O que você faz? Você pega um anzol mais fino. Que vai ficar bem discreto. Tá? Você seleciona, às vezes, dependendo do lugar, o peixe. Esse aqui, esse que eu mostrei pra vocês, é o Mini Shiner. Um anzol já consagrado. Bem fininho. Espero que ela não me contradiga, hein? É isso. E sua ração vai flutuar. Tá? E esse ainda é o maior Mini Shiner que tem. Você tem dois tamanhos menores dele aí, que podem fazer pra sua ração flutuar e ficar ainda mais discreto na isca. E agora eu vou mostrar pra vocês um anzol que ele é intermediário, tá? Ele é um pouquinho mais grosso que o Chinoo e mais fino que o Coiso, que é o Iseama. A gente tem usado bastante, vendido bastante o Iseama da Meitou, tá? Um anzol bem legal. Você pode usar aí desde o tamanho 9, pequenininho, até o 13, 14, pra iscas maiores. E um anzol fantástico. E eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, ó, como ele tá com fisga. Uma forma da sua ração não quebrar, você vem aqui, ó. Tá vendo? Você vai cutucar com a pontinha do anzol. Você vê aqui que eu abri um caminhozinho. Dessa forma, é muito difícil a ração quebrar na passada. Então, eu coloquei aqui, ó, um Iseama 12. Não sei se ela vai flutuar ou afundar, ó. No 12, ela já afundou direto. Então, você fica sabendo que no 12 ela afunda, tá? E agora eu peguei um tamanho 9. Que é bem fininho, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, o que que normalmente? Obviamente, se eu pegar esse anzol, aqui no caso é uma ração macia. Colocar ele aqui, ó. Ele vai boiar, tá? Então, o que que a gente costuma fazer? Pô, eu quero um anzol pequenininho. Quero que a ração afunde. Deixa eu pegar uma nova aqui, que aquela ali tá molhada. Você pode... Você vem aqui com a tesourinha numa ração macia, ó. E corta. Tá vendo? Fica uma ração menorzinha. Cadê que eu perdi meu anzol? Aqui. Deixa eu pegar outro. Você vai colocar ele aqui. Na ração macia. E tomara que ele afunde. Ó lá. Afundou. Certo? E com a Camil, né? Também. Você vem aqui, ó. Pega a tesourinha. Cuidado pra não cortar o furo, ó. Você quebrou um pedacinho dela. Tá? Ela ficou menorzinha. Deixa eu pegar um outro anzol aqui. Passou nela. Aqui, ó. Ixi, essa ainda não. Tem que cortar um pouquinho mais. Ou, às vezes, tá? A ração... Se você der uma encharcadinha nela. Umas pancadinhas na água, assim. Com a linha é mais fácil, tá? Daí ela afunda. Beleza, pessoal? É isso. Normalmente, na pressa do pesqueiro, eu acabo pegando uma dessa aqui. Eu tiro com o dente. Eu jogo meia ração lá e... Eu... Pra mim, o negócio é pescar logo. Mas como os seus dentistas vão me xingar. O seu pai, sua mãe. Então, pessoal. Vai na tesourinha aqui. Você vai conseguir diminuir o tamanho da sua ração. E mesmo com um anzol pequenininho, você vai conseguir fazer ela afundar. Beleza? Todos esses anzolos a gente indica. No caso, o Mini Shiny, pra você trabalhar boiado, é excelente, tá? E esses outros anzolos. Se não tem problema com anzol... Com anzol grande, eu uso muito o Tinuca o Azeme, tá? Eu acho que ele trava com a mil legal. E... É isso. Mas pra todo anzol, tem um jeitinho de você fazer sua ração afundar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente. Deixa nos comentários aí. Vamos se inscrever no canal. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma